É porque ela está em bonita cantada, porque é cantada no seu topo. Eu tenho uma vizinha, que está tão em dançadinha, na data de estimação. O seu melhor consolo é trazer a racofó com toda satisfação. Ai, 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 o seu melhor consolo é trazer a racofó com toda satisfação. Ai, grande amigo! Só pelo amor serado, tenho um gato engraçado, que é tão meu bem-deado. Eu tenho um meu bem-deado. Tenho um meio bastido, este gato e cabelo, que é um bonito animado. Ai, 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 tenho um encarajado, tem um meu bem-deado. Eu tenho um meu bem-deado, e é um bonito animado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL